Olha aí, estamos aqui na MA-034 que liga Caxias ao baú, a zona urbana de Caxias ao baú. Nesse momento aqui, nas mediações do Itapé Cruzinho, acontece trabalhos do alargamento, né? O alargamento da pista da MA-034 ligando o retorno da BR-316 até o Parque Balneário Queneza. Esse trabalho aqui é uma solicitação do deputado Zé Gentil junto ao governo do Estado que agora está sendo atendido. Os trabalhos começaram nesta quinta-feira, hoje sexta-feira dando continuidade. Os profissionais fazem o trabalho aqui. A previsão é que no prazo máximo de 15 dias, essas obras já estejam, a parte de terraplanagem já esteja concluída. Depois desse trabalho de terraplanagem vem a parte de asfaltamento. Tchau, 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 tchau.